Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje um vídeo bem legal para mostrar para vocês. Pessoal, uma meme coin aí na rede Solana chamada Grumpy Cat. Então a gente está num momento aí muito otimista para a rede Solana e principalmente para meme coins na rede Solana. Cara, tudo quanto é meme coin na rede Solana está vendendo muito. E disso dos projetos que eu acompanhei aqui, cara, 95% deles valorizaram e deram chance de lucro. Muitos deles, claro que desvalorizam depois, mas eles realmente dão uma boa chance aí de você sair no lucro. E rede Solana é interessante que ela não tem taxa. Então, por exemplo, se um projeto fez 30% e você vendeu, você já lucrou 30%. Não tem taxa de compra, não tem taxa de venda. Então, cara, qualquer variação que tem ali no gráfico é justamente o que você pode ganhar. Bem interessante, tá? A única diferença é que uma meme coin como a Grumpy Cat, que tem a pre-sale na Pink Sale, tá? Ela é vendida a um preço um pouco mais baixo aí do que no lançamento. Então já vou voltar aqui na página e apresentar o projeto. O site está aqui, ó. O gato mais famoso do mundo, Grumpy Cat, agora na rede Solana. Então criaram a meme coin do Grumpy Cat na rede Solana. Então, sobre o Grumpy Cat, aqui fala um pouco sobre a história do meme. Interessante aí, sobre o gatinho que ficou famoso. E fala que eles criaram, então, um token Grumpy em cima desse meme, que é um meme coin aí criado pela comunidade. Muito legal. Então, aqui tem mais algumas informações sobre o marketing, parcerias, listagens, influencers. Isso aqui é bem interessante, tá? Eles fecharam o marketing, como esse vídeo aqui, com mais de 100 canais de YouTube, grupos de Telegram, Twitter, etc. Então, o marketing dos caras está tendo. E é interessante citar isso, tá? Porque é o seguinte, a pre-sale não começou, tá bom? Vou soltar o vídeo, vai ter mais de 3 dias para a pré-venda começar. E já terão saídos aí mais de 100 vídeos, 100 vídeos, né? 100 postagens, mais de 50 vídeos, Twitter, Telegram, etc. Sobre o projeto. Então, antes de começar, de lançar, iniciar a pré-venda aqui, já vai ter marketing no projeto. Leve isso em consideração, então provavelmente vai vender muito na Pink Sale. Aqui no site, algumas informações. 100 tokens na mão do time, 100% dos tokens na pré-venda e liquidez. Então, a gente acompanha aqui, ó. Tá aqui. Realmente. A própria Pink Sale mostra a divisão. Sempre falo isso aqui. Não tem essa de os devins terem tokens aqui. Por quê? A Pink Sale mesmo mostra aqui. Todos os tokens estão na pré-venda e o que sobrou é o que é adicionado na liquidez e já era, tá? Mas aí você me pergunta, de onde os devins tiram dinheiro, tá? Então, aqui a gente tem o Liquided Percent, que é a porcentagem de tudo que vai liquidez. Então, fora isso, vai para os devins de desenvolvimento, tá? Aí cabe eles a utilizar aí no desenvolvimento do projeto. Bom. Algumas informações aqui, listagem. Então, a gente vai ter na Radium, Jupyter e a pré-venda aqui na Pink Sale. Como eu falei, Meme Coin famoso, agora na rede Solana. Sem tokens na mão do time. Você consegue verificar aqui na Pink Sale. Sem porquê. Zero taxa. Liquidez queimada no lançamento. Ou seja, além de ter aqui na liquidez, claro, a liquidez vai para a mão dos desenvolvedores. Eles vão queimar, então não vai poder ter HugPool. Interessante. KYC e Audit. Youtuber Marketing. Marketing no YouTube com mais de 5 milhões de subscribers, tá? Inscritos no total. Listagem em Exchange no lançamento. Press Release, ou seja, artigos, gráficos, etc. Parcerias com o GrumpCatch oficial. Porque tem o token GrumpCatch, mas agora não. Eles estão iniciando na rede Solana. Programa de desenvolvedores. Social Media, Marketing, etc. E também aqui, como eu falei, YouTuber, Telegram, Twitter. Então os caras já investiram pesado no Marketing, tá bom? Projeto interessante, pode subir muito. Rede Solana sempre vende bastante. Como eu falei, sem tokens na mão do time, eles vão tirar justamente da porcentagem que é lançado. 20% vai para a liquidez e o restante fica aí na mão dos desenvolvedores. Para apagar a listagem, desenvolver o projeto. Então se eles desenvolverem, pegarem a metade da grana que sobrar para impulsionar o projeto, pode dar muito bom. Fechou? Twitter aqui, ó. Projeto novíssimo. Eu estou gravando aqui. Pessoal, tá vendo esse vídeo? Pega todas as informações e analisa quando começar a pré-venda lá, para você comparar tudo. Estou gravando hoje, na sexta, 67 seguidores no Twitter. Aqui no Telegram, 300 membros. E como eu falei, Marketing vai ser iniciado. Vai ter várias listagens aí. Acompanhe. Quer a pré-venda só começa daqui 3 dias, no momento que eu gravar o vídeo. Vai ter mais 3 dias para iniciar a pre-sale na Pink Sale. Então quando começar essa pré-sale, você dá uma olhada e vê se esse marketing e todo esse desenvolvimento, listagens, tudo, deu resultado nas redes sociais e se está hypado. Fechou? Links na descrição. Faça uma análise, veja o que compensa ou não. Meme Coen Rede Solana, tá tudo absurdamente incrível. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. A gente se vê na próxima aí. Valeu! Tchau, tchau.